O estímulo à curiosidade e ao conhecimento, a popularização da produção científica e a diversidade. Estes são os três ingredientes principais da 15ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, CPEX. Aberta oficialmente na UFSC nesta quarta-feira, com uma palestra da jornalista Sônia Bride sobre mudanças climáticas e o que cabe a você. A CPEX é um momento único da universidade, onde as portas dos nossos laboratórios, das nossas estruturas de pesquisa, elas são abertas a toda a comunidade, de uma maneira visando, sobretudo, popularizar a ciência, popularizar a tecnologia, popularizar os trabalhos que aqui são realizados. Considerada a maior feira de ciências de Santa Catarina, a CPEX representa também a maior concentração de trabalhos científicos de excelência produzidos na Universidade Federal de Santa Catarina. A UFSC é um ambiente bastante grande, bastante diverso, então, neste momento, é esta oportunidade de haver essa comunicação de tudo o que se faz aqui. E também, nós temos uma preocupação muito grande em externalizar, ou seja, em convidar todo o público externo, as escolas de primeiro grau, de segundo grau, a conhecer aquilo que se faz aqui. A 15ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão se estende até este sábado e integra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.